Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre taxa de juros do cartão de crédito e cheque especial crescem no mês de fevereiro levantamento da ANEFA que mostrou que para pessoa física a taxa de juros subiu de 5,61% para 5,67% ao mês é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira, muito obrigada querido, beijo Como vocês sabem, o cartão de crédito e cheque especial são os produtos financeiros mais usados hoje pelo brasileiro Então apertou um pouquinho, passa o cartão, apertou um pouquinho, passa o cheque especial Vamos à nota então As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser elevadas em fevereiro Segundo a pesquisa de juros da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAQ somando assim mais um período de elevação seguido O estudo mostrou que para pessoas físicas a taxa subiu de 5,61% para 5,67% ao mês Todas as linhas de crédito tiveram aumento, como cartão de crédito e cheque especial De acordo com Miguel José Ribeiro, de Oliveira, diretor executivo do estudo de pesquisa da ANEFAQ A elevação pode ser atribuída ao aumento de juros futuros A expectativa de novas elevações da taxa básica De juros frente a uma inflação maior E devido à provável elevação dos índices de inadimplência Essa provável inadimplência pode ocorrer por causa do fim das carências dos empréstimos Pausas e carências nas negociações de dívidas Ao desemprego elevado Fim do pagamento dos auxílios emergenciais Ao aumento da inflação e seus efeitos na renda E por fim, a maior seletividade dos bancos na concessão de crédito, aponta Oliveira Para os próximos meses, Oliveira acredita que, tendo em vista a piora do cenário econômico Com maior risco de crédito e da elevação da inadimplência A tendência é que as taxas de juros possam continuar em alta Mas algumas ações do Banco Central podem amenizar estas altas Como redução de impostos compulsórios e reduções da taxa básica de juros, diz Todas as linhas de crédito tiveram suas taxas de juros elevadas no mês A taxa de juros média geral para a pessoa física apresentou uma elevação de 0,06 ponto percentual no mês 1,32 ponto percentual no ano Correspondente a uma elevação de 1,07 no mês 1,43% em 12 meses Passando a mesma de 5,61 ao mês 92,51 ao ano Em janeiro de 2021 para 5,67 ao mês 93,83 ao ano Em fevereiro de 2021 Sendo esta a maior taxa de juros desde abril de 2020 Juros do comércio 4,68 ao mês 73,13 ao ano Cartão de crédito 11,34 ao mês 262,92 ao ano Cheque especial 7,16 ao mês 129,29 ao ano CDB Bancos 1,36 ao mês 17,60 ao ano Empréstimo pessoal dos bancos 3,21 ao mês 46,10 ao ano Empréstimo pessoal financeiras 6,25 ao mês 106,99 ao ano Já as contas de jurídica Todas as linhas de crédito pesquisadas Tiveram suas taxas de juros elevadas no mês A taxa de juros média geral para pessoa jurídica Apresentou uma elevação de 0,04 ponto percentual no mês E 0,66 ponto percentual no ano Correspondente a uma elevação de 1,87 ao mês E 1,60 em 12 meses Passando a mesma de 2,92% ao mês 41,25 ao ano Em janeiro de 2021 Para 2,96 ao mês E 41,91 ao ano Em fevereiro de 2021 Sendo a maior taxa de juros Desde julho de 2020 Explica então a matéria É gente Essa situação Conforme a própria matéria diz Bem dito aqui Tudo criou essa situação A falta do auxílio Durante janeiro, fevereiro e março Que até hoje não foi pago Segundo a nota aqui Segundo até a data que eu estou gravando o vídeo Não houve o pagamento do auxílio Janeiro, fevereiro e março Cai então a renda familiar das pessoas Que depende desse auxílio Munido da tensão Referente aos governos dos estados E tudo que a economia vem passando E aí acaba criando então Essas taxas absurdas e caríssimas De empréstimo, cheque especial, cartão de crédito Pessoa física e pessoa jurídica também No entanto, é interessante quando formos Buscar por empréstimo pessoal Saber qual a menor taxa a encontrar Então procurar sempre pela menor taxa Juros de 1,5%, 2% E não de 7% Não pegar a primeira oportunidade Que chega pra você Pesquise Pesquise mais Não deixe apenas Essa empresa, esse empréstimo Que você for buscar Ser o principal Procure por outros Com taxas menores Tá certo? Então pra que vocês saibam Que eu estou falando O Itaú me ofereceu Um juros de empréstimo Com uns 5,59% No Personalité E aí eu mostrei isso Para o Banco Original E o Banco Original acabou Fazendo uma contra-oferta Referente ao Itaú Então existem as possibilidades Pra que vocês busquem Por empréstimo Ou juros menores Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Abraço de hoje Pra nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus 되品 Que Amo Alta Renda Tive 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 Legenda Adriana Zanotto